Agora vem aí Pegou uma rampinha, tem uma rampa boa aqui A ultrapassada se lê aí, nego doido E aí já vem é se lê vem costurando de novo a rampa aqui ó uma raiz muito feia aqui ó quando a galera passar mais essa pedra o cara errar aqui já cai de peito nessa árvore aqui ó aqui ó Tchau.